Na região do Vale do Aço, um trecho do perímetro urbano da BR-381 em Patinga merece cuidado de quem usa a bicicleta ou até mesmo passa a pé. Cenas assim são constantes. Em meio aos carros, carretas e motos, os pedestres enfrentam o perigo. Tem que ter muita atenção para atravessar e não confiar, tem que ter segurança total para atravessar. O trecho urbano da BR-381 é a principal via de acesso a pelo menos quatro bairros de Ipatinga. Para chegar ao trabalho ou voltar para casa, os pedestres têm que atravessar a rodovia. O trânsito é pesado e veículos em alta velocidade passando a toda hora. Perigo. Na verdade, como tem um ponto de ônibus ali, o correto é ter ou um sinal ou uma via para a gente poder atravessar, porque é muito perigoso. Já correu aqui risco de atropelamento, teve uma vez que a gente chegou aqui, tinha um carro capotado, então é bem perigoso. A passarela mais próxima deste ponto de ônibus fica a cerca de 500 metros de distância, mas quase ninguém obedece. Fora isso, não há qualquer tipo de sinalização para os motoristas ou outro dispositivo que garanta a travessia segura. O problema é antigo e ainda continua fazendo vítimas no trânsito. É uma rodovia onde a maior parte dos condutores que vêm dos bairros e também acessam os bairros passam por ela. E também considerando as portarias da empresa Usiminas, que concentra também um grande número de pessoas, de colaboradores delas e também de terceirizados. Por ocasião do período da manhã e também da tarde, há uma grande movimentação e mobilidade de pessoas e seus condutores. É uma rodovia com velocidade regulamentar de 60 km por hora, que não raras as vezes isso não é observado pelos condutores, por clara imprudência e é onde vem a ocorrer os acidentes com vítimas, com sequelas e também fatais. Na linha férrea, uma passarela foi construída para facilitar o trânsito de pedestres entre os municípios de Ipatinga e Coronel Fabriciano. Mas o problema começa exatamente quando a passarela termina. É aqui que o pedestre encontra dificuldade para atravessar o perímetro urbano da BR-381. A passarela mais próxima daqui fica a cerca de 1 km de distância. Se vier pessoas com criança, um deficiente físico, um idoso, vai ter muita dificuldade, vai correr risco. E a possibilidade de um acidente fatal aqui é grande. Eu acho que deveria fazer uma passarela para atravessar por cima da BR. O problema para atravessar continua? Sim, continua. Muito perigoso ainda. Mas tem muita tensão a atravessar a BR. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que é proibida a instalação de equipamentos de controle eletrônico de tráfego quando a rodovia integrar projetos de concessão federal. Na semana passada, a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovou o novo projeto de concessão da BR-381. Nele está prevista a instalação de 20 passarelas na rodovia. Mas até que a obra de duplicação da BR saia do papel, o jeito é ter bastante atenção no trânsito.